Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o engenheiro civil Luiz Guilherme e este é o canal Vida Engenharia, onde você aprende um conteúdo técnico e de qualidade de forma simples, clara e objetiva. Sempre que ocorre algum evento na engenharia, eu recebo muitas mensagens nas redes sociais pedindo uma análise técnica do fato. E no desabamento da piscina do edifício Parador, no bairro de Itaparica, em Vila Velha, ocorrido na noite de quinta-feira, 22 de abril, por volta das 22 horas, não foi diferente. Então, eu vou trazer para vocês, nesse vídeo, a minha análise preliminar dos fatos. A principal imagem do desabamento já nos apresenta uma informação importante. A ruptura ocorreu de maneira simultânea e instantânea em toda a laje de fundo da piscina. Ou seja, nós tivemos um desprendimento desta laje. Em uma piscina escavada, desse modelo convencional que a gente vê na maioria dos casos, após a realização dessa escavação, nós nos deparamos com um solo de base que já estava sujeito a uma carga anterior. Ou seja, esse solo já resistia a toda carga de solo que foi removida. Portanto, pressupõe-se que ele resista à carga de água que será inserida através da construção da piscina. Por exemplo, uma piscina de 1,40m de profundidade, como 1m³ de água pesa 1 tonelada, nós teremos, então, 1.400kgf por metro quadrado apenas de água. Sem contar peso próprio da estrutura, revestimento, pessoas, decoração. E para se ter uma ideia, isso é 10 vezes maior que uma carga de uma laje convencional, que gira aí por volta de 150kgf por metro quadrado. Nas piscinas enterradas, o solo dissipa de maneira uniforme toda essa carga. E em uma piscina executada sobre uma laje, é a laje quem precisa resistir a esses mais de 1.400kgf por metro quadrado. Porém, nesse edifício, nós temos mais um detalhe estrutural muito importante, e que, ao meu ver, foi crucial para o colapso. As vigas de sustentação da laje de fundo da piscina, elas eram vigas invertidas, e formavam as paredes da lateral da piscina. Nesta configuração, além de toda a armadura convencional de uma piscina, popularmente conhecida como aqueles rabinhos de porco, que compõem as junções, tanto entre fundo e parede da piscina, ou as uniões laterais entre as paredes, é necessário também uma baita de uma armadura de suspensão. Ao observar a maneira como ocorreu o colapso, tudo indica uma falha nesta armadura de suspensão. E pelas imagens, é possível observar uma ruptura de toda essa armadura de ligação. Essa falha pode ter ocorrido em fase de projeto, ou pode ter sido gerado por corrosão das armaduras. É possível observar, inclusive, alguns tons de ferrugem no lugar onde ocorreu essa ruptura. Moradores relatam que a piscina havia sido interditada no ano passado por problemas de vazamento. E a água aquecida com cloro pode muito bem ter acelerado todo esse processo corrosivo. Outro detalhe por essa foto, percebe-se uma concretagem em etapas diferentes entre viga e laje, o que pode ter gerado ali um ponto de fragilidade e acúmulo de água deste vazamento. O relatório de Vistoria de Defesa Civil, realizado na presença do síndico e do engenheiro calculista responsável pelo projeto e execução do edifício, logo após o colapso, apontaram esse desprendimento da laje engastada em viga, sem vítimas e atingindo, inclusive, a laje da garagem do edifício. O laudo aponta como possível causa a corrosão das armaduras, porém indica a necessidade de investigações mais criteriosas. A construtora se responsabilizou em realizar os devidos reparos e emitiu um laudo estrutural com a RT, atestando a não existência de risco estrutural no imóvel. Este vídeo não é a elaboração de um laudo, pois para isso seria necessário estar presente no local, extrair amostras de aço e concreto para ensaios, além de ouvir testemunhas. O objetivo também não é apontar culpados, pois sabemos que qualquer profissional está sujeito a cometer falhas algum dia. O principal objetivo é analisar o ocorrido e aprender com ele, e evitar que ele ocorra novamente no futuro. Se você gostou da análise, se inscreva no canal e deixe o seu joinha. Coloque nos comentários o que você achou. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!